Já que estamos falando sobre saúde, você de casa sabia que sua pele pode sofrer danos provocados pela radiação ultravioleta? Até em ambientes fechados com iluminação artificial? Entenda mais detalhes sobre este assunto na reportagem. Nós vamos falar sobre a importância do uso diário do protetor solar. A Vital tem uma linha especial aguardando você. Sem o hábito de usar protetor solar, Isabela percebeu alguns danos na pele e até ouviu comentários deselegantes de outras pessoas. Eu já tenho sardas e aí começaram a surgir manchas no meu rosto, melasmas, e a minha pele já estava bem ressecada, já estava ficando realmente bem diferente do que costumava ser, aquela pele mais lisinha. E aí depois de passar por algumas situações constrangedoras, de pessoas comentarem que minha pele estava ficando muito manchada, que eu deveria ter mais cuidado, aí eu comecei a ter atenção maior nesse sentido. Então, tanto de cuidados com hidratação, principalmente com o uso do protetor solar, que era uma coisa que eu realmente não utilizava de jeito nenhum. A exposição solar excessiva sem a devida proteção pode provocar sérios danos à pele, principalmente porque, com o fim do período chuvoso, a incidência de raios solares aumenta. Se prevenir, deve ser um hábito. O uso do protetor solar deve ser incluído na rotina diária. Por mais que o período de chuva tenha passado, os raios ultravioletas são emitidos durante todo o período do ano, tanto em épocas de período chuvoso, tanto em épocas solares. Entre diversos benefícios, o protetor solar evita queimaduras, previne o envelhecimento precoce e protege até contra o câncer de pele. A Vital Farmácia e Manipulação está pronta para atender você. É importante que na escolha do seu protetor seja analisado se ele tem a proteção para os dois tipos de raio, que são o raio UVB e o raio UVA. Os raios UVA são aqueles raios que atingem a pele e traz o envelhecimento da pele. O UVA vem de A que vem de aging, envelhecimento da pele, causa o envelhecimento da pele. E o UVB são os raios que causam a queimadura, que causam a lesão diretamente na pele. Após essa experiência, a jovem jornalista passou a adotar uma série de cuidados que já surtem efeitos positivos. Eu comecei há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Eu comecei no início desse ano, mas eu tenho realmente redobrado a atenção. Então eu utilizo todo dia de manhã, eu tenho uma rotina, eu sigo uma rotina. Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é lavar o rosto, hidratar e colocar o protetor solar. E aí é que eu vou fazer as outras atividades do dia. E sempre que eu vou me expor ao sol. E também em casa, né? Mesmo em casa eu utilizo o protetor solar. Então eu utilizo o fator um pouco menor, o fator de 30. Mas mesmo com a luz do computador, da TV, que também faz mal para a pele, então eu também utilizo o protetor solar. Você de casa precisa conhecer a linha solar da Vital Farmácia e Manipulação. Cuidados com a sua pele, pele sempre hidratada, protegida dos raios UVB e UVA. E sempre, é claro, com o melhor preço. Lembrando que todos os produtos da Vital são adaptados ao nosso povo. Você não vai estar correndo risco de consumir um protetor solar que foi pensado para quem mora na região sul do estado, no sul do Brasil. Você vai consumir produtos pensados exclusivamente na nossa população terezinense. Por isso que é importante sempre falarmos de saúde e falarmos de uma farmácia que te oferta produtos adaptados à sua, à minha, à nossa realidade. Vital Farmácia e Manipulação. Tudo o que é bom para você.